Esse vídeo é para você que é arquiteto ou estudante de arquitetura, então fica comigo. Eu sou o Leonardo Carvalho e hoje eu vou falar sobre o curso Revit para Arquitetos 7.1. O que é Revit para Arquitetos 7.1? São sete cursos dentro de um curso só. Então se você é arquiteto, você sabe que o governo quer uma determinação, que o sistema BIM se tornou obrigatório a partir de 2021, agora nesse ano, em obras residenciais, estruturais, elétricas e hidráulicos. E é muito difícil hoje em dia você conseguir um material completo de BIM aqui no Brasil, que esteja pronto, pessoas que saibam ensinar. Então vamos por partes. O que é o programa Revit? Revit é um software dedicado ao desenvolvimento de projetos de arquitetura, engenharia, instalações com possibilidade de integração entre plataformas BIM. E é isso que o governo hoje em dia tornou obrigatório. Então por que eu estou falando aqui do Revit para Arquitetos 7.1? Porque o curso Revit para Arquitetos 7.1 vai te ensinar, são sete cursos de Revit BIM, mais centenas de bônus, dentro de um curso só. É um pacote de cursos com vários bônus, com vários bônus inclusive, que vão te ajudar muito a você criar teu projeto do zero. Que cursos são esses? Vamos lá. Primeiro, Arquitetônico, mas Prefeitura em Revit. Segundo, Revit completo para interiores. Terceiro, Revit aumentada para Algem. Quarto, projeto elétrico em Revit. Quinto, projeto estrutural em Revit. Sexto, projeto hidrossanitário em Revit. Sétimo, renderização 3D em Lumion. Fora os bônus, tá? E fora o seguinte, são sete certificações no final do curso. Que certificações são essas? Eu vou falar lá para frente, deixa eu falar dos bônus aqui para você. Além das 200 aulas e os 10 módulos, e os sete cursos que são Arquitetônico, Interiores, Realidade Aumentada, Direito Sanitário, Elétrico, Estrutural, Render e Lúmino e Bônus, você vai levar aqui, olha, você vai levar aqui um pacote com 25 projetos completos feitos em Revit. Isso aqui vai te ajudar muito, já você não partir do zero, você vai pegar um projeto como ele foi feito, vai poder mexer no projeto, entender como é que é feito isso aí. E todos eles já estão montados na prancha, prontos para serem entregues na prefeitura. São 25 dos melhores projetos em Revit que o professor fez. Você tem alguns projetos incluídos aqui no pacote, que são aqui, está vendo? Projetos que tem a parte interior, exterior, piscina, móveis, são as famílias, né? É vegetação, tem tudo aqui, olha. Projetos de casa, tem projetos de apartamento, tem a parte de interiores. Você tem como bônus aqui, o segundo bônus, é criando um projeto da prefeitura do zero. Então você vai aprender a criar um projeto de arquitetura de prefeitura totalmente do zero, tá? Seguindo todas as normas de detalhamento, até montagem da prancha e entrega. Gente, isso aqui não tem preço, tá? Isso aqui, assim, para quem nunca fez, ele vai te ajudar, ajudar o passo a passo, para você entender como é que você começa do zero, e como é que você faz até a entrega final e aprovação da prefeitura. Outra coisa fundamental aqui, que é o bônus 3, que é um workshop, como criar um memorial descritivo, mas o modelo editado em Word, ou seja, para você poder elaborar de uma forma bem fácil, assim, o memorial descritivo, que é o documento hoje em dia que é aprovado, para necessário para aprovação em qualquer obra, junto com a prefeitura, tá? Então ele vem em doc aqui, vem em Word para você abrir e adaptar o teu, já usar de base, tá bom? Quatro templates exclusivos em planta BIM, ou seja, templates de arquitetura, template de estrutura, para estrutura, template para elétrica e template para hidráulica. Então está tudo criado aqui dentro do curso, você já vai pegar isso aqui pronto, já com a norma BNT. Quinto bônus, são 160 GB de famílias em revite, ou seja, você vai fazer um projeto, você precisa popular esse projeto, você precisa botar móveis, textura, você precisa botar vegetação, vidro, tubulação, enfim. Tem tudo aqui pronto, cadeira, vai fazer escritório, porta, mesa, sofá. Então para você tornar isso aí humanizado, você já tem 10 GB de família de revite para você poder fazer os projetos. Para quem está começando então, que não tem nada ainda, não criou uma biblioteca ainda, é fundamental. Então, como o curso revite para arquitetos 7.1, são sete cursos em um, você vai levar, quando você concluir, são sete certificações. Então assim, após a conclusão do curso, você receberá sete certificações, totalizando 80 horas. A certificação é o quê? Do curso de revite de arquitetura básica avançada, certificação do curso de interiores em revite, de realidade aumentada, de hidráulico em revite, de revite estrutural e detalhamento, de elétrica residencial em revite, e o curso de renderização em lúmeo. Então são sete certificações, incluídas já no curso aí. Isso vai te ajudar muito, a se capacitar e se diferenciar no mercado. Então tudo que eu falei aqui, sobre o curso revite 7.1, está aqui, está descrito aqui. São 200 aulas, os bônus, o workshop, os templates, as famílias, sete certificações. Eu vou deixar aqui embaixo o link para você poder ver essa descrição completa do que eu falei. Como é algo que é uma lei, já é obrigatória, que já para 2021 para as obras, eu acho que vale a pena você correr, inclusive, porque isso pode fazer com que você fique fora do mercado ou que não consiga aprovar os projetos na prefeitura. E aqui tem os projetos já de alunos do curso que eles fizeram, com cinco semanas de curso, com um mês de curso, está com três semanas de curso, pessoas começaram do zero e com os ensinamentos aqui, com as 200 aulas, já são capazes de criar esses projetos aqui. Então se você está precisando agregar isso aí no teu currículo ou aprender a fazer para poder aprovar os projetos, isso aqui, está vendo, ele mostra que as pessoas estão tendo um resultado real com o curso. Eu vou deixar aqui embaixo o link para você dar uma olhada nas fotos, você consegue ampliar a foto. Então se você é estudante de arquitetura ou já é um arquiteto, está no mercado, está precisando se reciclar, está precisando aprender e aprender como fazer para entregar o projeto em sistema BIM, tudo já adaptado à nova lei, que já é para 2021, ou seja, já para esse ano, eu vou deixar aqui embaixo a página para você acessar, para você ver toda a descrição aqui dos cursos. Uma coisa que eu acho importante, só lembrar, frisar aqui, é que isso é uma nova lei. Então assim, se você é um arquiteto, já está no mercado há bastante tempo, por mais que você já tenha experiência, mas se você não sabe Redit, eu acredito que isso aqui possa te ajudar, porque senão você não vai conseguir aprovar os projetos. O mundo está se modernizando, a prefeitura também está cada vez com mais exigências, isso também cria um super diferencial diante do seu cliente, onde apresentar um projeto, você ter uma realidade ali pronta para você visualizar, tem gente que não consegue visualizar um projeto quando você faz uma planta, isso aqui mostra para o cliente como é que vai se comportar lá dentro, de forma humanizada, com mesa, com cadeira, com plantas, e com certeza vai agregar valor e vai fazer com que você consiga cobrar mais pelos seus projetos, além de sem isso você não consegue aprovar na prefeitura. Vou deixar o link aqui embaixo para você dar uma olhada. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se esse vídeo te ajudou, deixe seu like, deixe seu comentário, tá bom? Espero que tenha te ajudado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.